Eles são tipificados no Código Penal Brasileiro e acometem principalmente as mulheres. Mas você sabe qual a diferença entre assédio sexual e importunação sexual e como denunciá-los? Quem conta isso pra gente é a advogada e presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe, Valdilene Martins. Esses crimes sempre existiram, né? Só que ninguém, não tinha um nome, era tão banalizado o que se fazia contra a mulher que não se considerava crime, né? A violência contra a mulher sempre foi muito naturalizada. Então, quando você sabe o nome do crime, quando você sabe o nome daquilo, epa, isso aconteceu comigo. Eles estão nos artigos 216A, o assédio sexual, e 215A, importunação sexual. Então, o que é que acontece? Para que seja tipificado o assédio sexual, tem que ter uma hierarquia, né? A pessoa assediada, ela é, de regra, subordinada à pessoa que assedia. Isso pode acontecer, de regra, acontece no trabalho, né? Um chefe, um diretor, um patrão, né? Que assedia. Mas também pode acontecer na sala de aula, né? Porque hierarcamente, um professor e uma professora são superiores ao alunado. E tem um detalhe, qualquer gênero pode ser vítima desses crimes, né? Contra a liberdade sexual. Mas, a regra, as vítimas são as mulheres. Já importunação sexual é um crime que ele acontece, de regra, no âmbito público, é na rua, é no transporte coletivo, é no metrô, no ônibus, onde as mulheres são importunadas com falas, gestos obscenos, coisas que constrangem. E a característica desse crime de importunação sexual é que aquilo seja direcionado para determinada pessoa. Se tiver alguém praticando um ato que seja imoral, sem direcionamento, o crime não é importunação sexual, né? É só um ato libidinoso, um crime assim, que ocorre sem esse direcionamento. Não se qualifica em importunação sexual. Você viu aí, importante é denunciar. Selma Souza para o Jornal da Peripê.